Fala TID, nosso terceiro dia do CBTD 2023 na 38ª edição, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento e eu estou recebendo aqui a Kátia, a Carolina e a Tatiara, obrigada pela presença de vocês. Quero começar a nossa conversa com a Kátia e a Carolina, elas fizeram uma abertura aqui do CBTD e dentre as poucas plenárias e palestras que eu pude participar, porque eu estava aqui comandando o Fala TID, eu acompanhei o de vocês, eu gostei muito da forma como vocês trouxeram de maneira leve essa questão da nossa vulnerabilidade em que todo mundo acaba tendo algum tipo de preconceito e aí lá vocês foram trocando aquilo que aparentemente no início é um peso por bolinhas leves para que a gente possa realmente abraçar todas as pessoas. Então eu queria que vocês comentassem um pouco disso. Quais são os preconceitos que vocês inclusive tinham e que é meio que comum em todas as pessoas, a gente só precisa assumir um pouco e que vocês foram trocando. Dê alguns exemplos, por favor, para nós. Pode começar, Kátia. Bom, obrigada por estar aqui e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Acho que essa jornada é uma jornada de muito autoconhecimento, né? A gente é resistente a reconhecer os nossos privilégios. Acho que a primeira coisa é reconhecer o nosso ponto de partida. E quando a gente reconhece, a gente vai entendendo que muita coisa ficou fora da nossa bagagem, das nossas vivências. Então quando eu... Acho que o primeiro start que eu tive mesmo foi quando eu me deparei com uma pessoa com deficiência sem conhecer as pessoas com deficiência. Então eu tinha um julgamento de que de fato as pessoas eram... Ah, elas não chegam aqui porque elas não querem. É só se esforçar, é só querer. Eu não tinha ideia de que eu tive acesso a muitas coisas que outras pessoas não tiveram. Então quando eu comecei a conviver de fato e me permitir isso, eu fui descobrindo um universo muito incrível. De pessoas que tinham adquirido deficiências por N motivos, de pessoas que tinham deficiência desde que nasceu, como é o meu caso, que não tiveram os pais que eu tive, ou a condição social e econômica que eu tive, os acessos que eu tive, e que não era só uma questão de querer. Era uma questão de oportunidade. Então óbvio que isso não desmerece todo o esforço que eu fiz até aqui. Eu fui... Eu tive direito ao acesso e agarrei as oportunidades que vieram me aparecendo porque tem uma parte que é minha também. Mas reconhecer isso é muito importante. Então quando eu me deparei com isso, eu comecei a pensar o que eu podia fazer para que outras pessoas que não chegaram onde eu cheguei pudessem chegar também. Como é que eu podia ser um acesso para essas pessoas? E aí através da consultoria e da inclusão, isso se concretiza. Então quando a gente coloca pessoas com deficiência no mercado de trabalho, eu lembro sempre da primeira oportunidade, do primeiro sim que eu tive lá atrás, que me fez chegar até onde eu estou hoje. Isso para mim é o que me faz acordar de manhã. Até porque não tem nenhuma vantagem de a gente vencer uma corrida largando antes. Então a gente precisa trazer todo mundo para a mesma linha de largada. E aí depois da largada, todo mundo ali na mesma linha, aí sim a gente vai valorizar. Pode me desforço e mérito a partir dali. A partir dali, mas a partir de uma linha que é igual para todos. Carolina, queria que você comentasse também e trouxesse um pouco dessa emoção, inclusive de estar abrindo o CBTD e contando, olhando para dentro, contando dos próprios preconceitos para depois desmistificar isso e deixar isso de uma maneira leve, por favor. Ai, abrir o CBTD é muito significativo para a gente. Para mim é especial, porque a primeira vez que eu fiz palestra no CBTD foi em 2007. E eu fiz todos os anos, menos 2016, que passaram outros palestrantes e eu não fui até hoje. Então, de 2007 até agora, só um ano fora. E sempre que eu venho, claro, eu fico sonhando com a plenária. E eu sonho porque eu sou metida, porque a gente não tem... Porque eu sou... Sei lá, porque às vezes eu esqueço que eu tenho deficiência, porque se eu me resumisse a minha deficiência, eu não vejo, eu não tenho representação. A gente, não só aqui no CBTD, mas na sociedade. A gente não vê pessoas com deficiência em lugares de destaque. Então, eu sempre sonhei em estar ali. Então, pessoalmente, é uma super conquista. E quando a gente pensa no propósito, né, Cátia, do que a gente faz todo dia, é uma conquista, assim, intensificada por mil, assim. Porque a gente começou dando um recado muito importante, que é o assumir os nossos preconceitos e como que a gente deixa tudo isso mais leve para a gente se desconstruir. E aí, quando você começou perguntando aqui, Elis, sobre quais são os preconceitos, a gente, junto com a Cátia, eu tô nessa, assim, eu não entendia o público com deficiência. Logo que eu fiquei, eu sou cadeirante há 22 anos, eu tive um pouco de negação, né, da condição, na psicologia explica isso, mas eu dizia que as pessoas com deficiência eram chatas, até que, como a Cátia, virou propósito de vida, e a partir do meu lugar de privilégio, junto com a Cátia, com o nosso time da Talento Teira, a gente vem fazendo a inclusão, já entre os mais de 8 mil pessoas no mercado de trabalho. Mas eu me lembrei, de, quando você perguntou, de trocas de bolinhas, né, de peso, nossas costas por bolinhas, que foram além até do que a gente falou aqui, né. Eu lembro que minha filha, ela tem 17 anos, e ela tava saindo de casa pra conhecer uma universidade, ano passado, e ela tava de calça, jeans e blusinha, e barriguinha de fora. Aí, a hora que ela veio pra sala, eu falei, filha, você vai de barriga de fora? Aí, ela voltou e foi por a roupa, outra roupa, né, que cobrisse. Mas, enquanto ela voltou, eu já me arrependi, mas daí não adiantava mais eu falar, né. Ela já trocou. Me percebi machista ali. E, às vezes, muitas das vezes, as opressões são sem intenção, né. Então, quando você conhece alguém, você fala, ah, tudo bem, como chama sua esposa? Cara, você sabe se é esposa ou marido? Mesmo uma pessoa sendo do gênero masculino? Prejulga uma condição, né. Exato. Isso é prejulgar, né. Então, são opressões que a gente faz, que a gente fez, eu e Cátia, assim, a gente veio pra construir essa palestra, a gente foi reconhecendo várias, né. Só coube quatro nos minutos que a gente tinha. Você fala, ainda bem que só couberam quatro, porque a gente tem muito mais. É, porque, mas pra gente montar, que foram muitas revisitas, e na nossa trajetória profissional, são muitas revisitas, sabe. Todo dia é um aprendizado, todo dia é um aprendizado. E eu acho que, além de transformar vidas, que é o que a gente faz, o outro encantamento do que a gente faz é isso, como a gente se desenvolve. Exato. Eu achei bem interessante você falar, nossa, até esqueço que eu tenho deficiência. Eu me lembrei de uma frase do Walt Disney, que é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, a gente precisa dizer isso pras pessoas, que, gente, não é impossível. Tira o impossível, e vai lá e faz, e depois a gente vai contemplar, e te parabenizar por tudo isso que você conseguiu. Vou mudar um pouquinho aqui o papo, pra nossa querida Tatiara, que também tá aqui no estúdio, que ela, é, tá preparando pessoas, dentro da Vivo, principalmente, aqueles profissionais, que estão chegando na empresa, e aqueles que estão na área de migração, e tá fazendo essa facilitação, que é praticamente a ponta da lança de verdade. Conta pra gente seus principais desafios, por favor. Sim, gente, primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, com essas duas maravilhosas, eu amei a palestra de vocês, muito bom estar aqui, é, tô muito bem acompanhada, e, sim, eu, eu atuo hoje na área de capacitação na Vivo, e, eu recebo as pessoas que muitas vezes estão ali, pro seu primeiro emprego, pessoas que estão entrando, no mercado de trabalho, pessoas que estão, começando a conhecer o mundo corporativo, conhece, começando a conhecer, como é que funciona, de verdade, um job, né, o que que ele vai fazer, e, muitas vezes, um ponto que eu acho que não só a Vivo, mas, toda empresa, ela enfrenta um pouquinho, é, de dificuldade na educação corporativa, que é a aderência, as orientações, né, a compreensão, realmente, das orientações, a compreensão do mercado de trabalho, a compreensão de como é que funciona uma estrutura organizacional, então, muitas vezes, esse jovem, que vem pro primeiro emprego, ele não entende, eu digo isso pela minha própria trajetória, a Vivo foi meu primeiro emprego, eu entrei lá como atendente call center, e, depois, eu acabei indo pra RH, atuo hoje na gestão da RH, como analista de treinamento, então, eu entendo a trajetória, entendo os medos, os anseios, então, isso é muito presente hoje na nossa realidade. Muito bem, vocês aqui, como ela, a Tatiana mesmo disse, nossa, que honra, que prazer estar aqui com vocês, mas existe uma população enorme, que, é, não está sendo honrada, dessa maneira, e está, é, para o mercado de trabalho praticamente invisível, eu queria que vocês trouxessem um pouco desses números, para a gente se conscientizar um pouco mais, e equalizar essa linha de largada, vamos lá, Kátia, por favor, fala para a gente. Boa. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de saber quem somos e onde estamos, né, então, não tem aí dados, quando a gente não tem dados, a gente não tem políticas, nem públicas, nem privadas, para a gente conseguir, é, melhorar a qualidade de vida e o acesso a essas pessoas ao mundo do trabalho, e outras, é, oportunidades que, da sociedade, mas hoje, um dado que a gente tem que é muito importante é, temos nove milhões de pessoas aproximadamente, com deficiência, aptas a trabalhar, aptas a trabalhar desde os seus 14 anos até os seus 60, que é a jornada laboral do Brasil, né, considerada, mas a gente só tem 521 mil pela RAI de 2022, trabalhando de fato ali, de uma forma, é, com registro, certinha. de uma forma justa e digna. É, e, e aí você percebe que tem muita gente, tem 8 milhões e meio de pessoas, buscando o primeiro sim, a primeira oportunidade, né, alguém que reconheça mais as suas potencialidades do que suas limitações, então, dentro dessa galera, tem uma galera extremamente qualificada, que também é um outro mito, né, ah, não existem pessoas com deficiência qualificadas, para ocupar esses espaços, sim, existem, é, óbvio que representa hoje, se a gente for olhar para as matrículas na universidade, só 0,7% são pessoas com deficiência, que se matriculam todos os anos, é muito distante ainda, né, sim, muito distante. É, diferente a essa representatividade, mas, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, bom, vem crescendo, e essa galera precisa de oportunidade, onde elas estão? A maioria empreendendo, porque os cargos, a grande parte das oportunidades que aparecem, são em cargos de base, hoje a gente não tem pessoas com deficiência, ocupando cargos de liderança nas empresas, hoje a gente tem 1% das pessoas com deficiência, ali ocupando cargos de liderança, e tem muito mais gente qualificada por aí, a gente pega vários que tem pós-graduação, então no chão de fábrica, e aí você fala, mas por que você aceitou? Porque eu preciso pôr comida na mesa, né, então, ok, buscam por qualificação, mas cadê as oportunidades para as pessoas colocarem essas qualificações à disposição das empresas, né? Exato. E Carolina, justamente o trabalho de vocês, é aproximar, é fazer essa ponte, é gerar esse primeiro sim, queria que vocês contassem um pouco, já do que vocês já alcançaram com isso, são 8 mil pessoas empregadas, mas tem muitos detalhes, tem muitas histórias, então se quiser trazer para a gente essa luz, por favor. Elisa, eu queria tentar até fazer uma ponte, entre o que a Tatiara falou, com o que a gente está trazendo, que é a questão de, que eu não recordo a palavra exata que a Tati usou, mas está ligado a assimilar conteúdo, né? A aderência das orientações. A aderência das orientações, obrigada. Isso tem a ver com o que a pessoa com deficiência passa lá na escola, então hoje a gente tem problema de empregabilidade e de escolaridade, como a Tati já trouxe aqui, que ainda é pouco, pessoas com deficiência com qualificação, não é superior, porque na didática, na metodologia, não tinha acessibilidade, porque se a gente tivesse acessibilidade nas metodologias educacionais, nas escolas, a gente saberia ensinar pessoas cegas e todos os outros teriam aderência de conteúdo muito melhor, porque nós que enxergamos, escutamos, a gente tem duas formas de assimilar conteúdo, que quem é surdo não tem quem é cego, só tem uma, e se os professores, a metodologia se preocupasse apenas com esses dois pontos, eu nem estou falando ainda de autistas, de dyslexos e de TDAH, nem estou falando, e nem de pessoas, se a gente for nem falar de deficiência, se a gente falar de pessoas racionais e pessoas sinestésicas, a gente já teria que ter metodologias diferentes. Exato. Então assim, a educação inclusiva forte resolveria ambos os nossos problemas, a assimilação de conteúdo que a Tati trouxe e a empregabilidade da pessoa com deficiência, porque sem escola, e sem escola inclusiva, a gente não tem adultos empoderados, protagonistas e prontos para o mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa na questão da pessoa com deficiência adulta em idade de trabalho, a gente tem que considerar que, mesmo as qualificadas, passaram por um capacitismo, que é a opressão relacionada à deficiência, racismo para pessoas negras, capacitismo para pessoas com deficiência, machismo para mulheres, é o mesmo grupo de, falo que são primos esses comportamentos. e o capacitismo estrutural, ele tem quatro pilares, que é a família, a saúde, a educação e o trabalho. Então a gente aqui está falando de educação e de trabalho. Se a gente tivesse a questão da educação fortalecida, a gente teria adultos mais prontos para o trabalho. E lá na educação, a gente não passa apenas pelo não aprender, não conseguir aprender, porque o método não é acessível para a gente. Pessoas com deficiência têm capacidade de aprendizagem. A questão é que a metodologia, muitas vezes, não atende às nossas necessidades. A gente passa por não aprender, existem soft skills também, porque pessoas com deficiência não se socializam. Pessoas com deficiência, na escola ficam na biblioteca enquanto os amigos vão para a educação física. E a Kátia tem um depoimento que eu falo que para mim é um dos mais emocionantes de pessoas com deficiência na escola. Ela tem 47 anos e tem deficiência congênita. E quando ela estava na escola, em um colégio super renomado aqui em São Paulo, inclusive o mesmo que eu estudei, mas foram unidades diferentes, a gente só se conheceu adulta, né? Mas ela ficava na biblioteca enquanto os amigos iam para o recreio. e ela disse que ela ficava estudando para a educação física. Ela ficava estudando para o recreio também. Ela ficava estudando as regras de um jogo que ela nunca jogou. E o que perde uma criança que não vai jogar, gente? Ela perde socialização. Então, a gente chega com hard skills que não atende, porque não tinha acessibilidade, e a gente chega com soft skills que também não atendem. Então, é bem pesada essa questão do capacitismo estrutural quando a gente fala no impacto dos números, que a gente ainda vê muito pouco, né? Pessoas com deficiência ativamente. Quando a gente olha esse histórico e essa cadeia toda interconectada, nós profissionais de T&D, as pessoas chegam para a gente já adultas, já com esse gap enorme, e aí a gente olha e fala, isso aqui que a gente faz, então, agora. Por onde eu começo? Vou voltar lá para o básico? E a Tatiara, como orientadora desse iniciante, muitas vezes desse primeiro emprego, que também foi o seu, meio que sobra tudo, tudo essa solução para você. Como é que você tem feito para equalizar esse déficit? Isso que a Carol falou, desculpa, me liga muito a questão da equidade. E foi até que você falou, precisamos colocar todo mundo na ponta de largada. E aí sim, depois que todos estiverem na mesma largada, a gente consegue disparar e a galera consegue correr. Hoje nós temos uma boa estrutura dentro da Vivo relacionada a isso, relacionada ao ponto de diversidade. Recentemente nós tivemos turmas para pessoas cegas, exclusivas para pessoas cegas, onde os instrutores foram capacitados nas ferramentas de leitura. Os nossos portais, as nossas ferramentas foram transformadas em ferramentas de acessibilidade para que o programa conseguisse fazer a leitura e o colaborador cego tivesse a mesma experiência de um colaborador vidente. Então, isso é muito interessante. Então, essa estrutura, ela já foi dado um start, já foi iniciado. E aí nós vamos executando o processo de acordo com a demanda de mercado e de acordo com aquele colaborador que nos busca também para aquele primeiro emprego. Então, essa é a visão da empresa. A Vivo, ela tem uma visão muito de voltar da diversidade. Se fosse do contrário, eu também não estaria aqui, como mulher preta, gorda, nordestina, estando nesse time de capacitação. Então, eu vejo que a empresa, ela já tem esse olhar bem voltado para a diversidade, para a área de minorias. e cada vez avançando um pouquinho mais, tentando realizar essa contratação de pessoas pretas, de pessoas da LGBTQIA+, então, de trazer mais essa realidade de inclusão. E isso também na parte de admissão, porque eu vejo no momento, nós tendemos a escolher pessoas que são parecidas conosco. E se eu tenho no time de capacitação pessoas todas heteronormativas, pessoas brancas, como vão ter uma diversidade aí? Então, isso parte muito desse ponto. Mas, na ponta, o que nós fazemos hoje em dia? Nós nos capacitamos para que a gente consiga lidar com a diversidade do colaborador dentro de uma turma de treinamento. Muito bem. Pessoal, nosso tempo está correndo, voando. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa participação do CBTD. O que deu para pescar nos corredores, colher e levar para implementar no dia a dia de vocês? Kátia? Olha, o que eu percebi é que as pessoas fizeram usar o tema do CBTD desse ano, que é humanizar. Então, os temas estão muito voltados para isso, as pessoas estão abertas para falar sobre isso. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de humanização. A gente não consegue incluir sem humanizar, sem olhar o ser humano que está lá, entender a sua trajetória, em ser empático com ele. E empatia é um negócio tão difícil, da gente tangibilizar. E uma das coisas que torna a empatia muito fácil é quando a gente se conecta pelas nossas vulnerabilidades, pelos nossos sentimentos, por aquilo que a gente não conseguiu ou aquilo que a gente até conseguiu e sabe que aquilo é bom. Então, é muito difícil você se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, no lugar de uma pessoa preta nordestina, gorda. Então, o que a gente faz com tudo isso? A gente olha para dentro e a gente consegue transpor ali, de alguma forma, sentimentos parecidos. E eu acho que toda a programação do CBTD, as pessoas, quando vem falar com a gente, elas estão abertas aqui. E é fácil falar com o público que está aberto, né, Isa? Exato. Agora, o nosso desafio é falar com o público que não está afim de ouvir ainda. Então, eu acho que é o grande passo para o futuro. Aqui vão ser pessoas que vão disseminar esse conhecimento todo para uma galera que não está aberta ainda e que, sabe, a gente vai tornando a sociedade cada vez mais humana. E como é bom a gente encontrar a nossa tribo, encontrar essa nossa comunidade que está aberta. Por que está todo mundo aberto? A gente tem vontade de abraçar todo mundo no corredor. E aí, fortalecendo essa energia, a gente consegue estar mais forte para depois levar também e abrir mais empresas, mais pessoas a poder olhar também para todos. Carol, o que você leva de insight daqui? Bom, essa questão de que as pessoas estão mais abertas, estão mais abertas ao diverso. Eu acho que também é uma honra dividir essa conversa aqui com uma mulher tão diversa interseccionalmente falando, né? Tantas intersecções da diversidade em você. E dizer que, assim, além dessa questão humana, também tem uma questão da gente para a gente, né? Então, eu fiquei muito... A maior parte dos conteúdos que eu participei, que eu tive oportunidade, de alguma forma, direta ou indireta, estavam falando sobre saúde mental, saúde emocional. E um ambiente inclusivo, um ambiente que respeita a pessoa singularmente, né? Exatamente como ela é. É o que pode, de repente, salvar essa população do trabalho que está tão adoecida, emocionalmente falando, né? Eu fiquei com ainda mais gás para tocar o tema que a gente vem assistindo há tantos anos. Acho que agora a gente está na moda, Catinha. Vocês estão bem na moda, viu? Que bom, nascemos na moda. Eu nasci na moda, já nasci na moda. E, Tatiara, você, o que dá para levar para esses seus colaboradores que você está treinando já daqui? Olha, eu acho que para o cenário de aplicação, que eu atuo diretamente, é realmente trazer esse novo olhar e gerar o interesse. De trazer essa pegada de você, eu tenho interesse nesse treinamento, eu quero desenvolver nessa pessoa o interesse no treinamento. Então, isso é muito interessante de eu conseguir fazer isso. E também, olhando para o lado de RH, como RH, porque somos, né? Exato. De cuidar de si. De cuidar de si, de ver o RH, não só como um departamento, mas ver o RH como pessoas que trabalham e que cuidam de muitas áreas da empresa e que também precisam de cuidar. Isso mesmo, gente. Muito obrigada de novo pela presença de vocês. Eu já estou saindo daqui mais feliz e também com muito mais informação. Obrigada por isso. E vocês que estão acompanhando a gente, tem mais conversa por aqui, direto do CBTD 2023. Eu sou Elis Soares e volto já já. Obrigada. 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 Obrigada.